Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje é o dia mundial de combate à poliomielite. Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade. O Brasil não tem registro da doença desde 1989. E para evitar que o vírus retorne ao país, a vacina é fundamental. Larissa levou a filha até um posto de saúde do Distrito Federal para tomar a terceira dose da vacina contra a poliomielite. Maia, que está com 6 meses, já havia sido imunizada aos 2 e aos 4 meses. Os próximos reforços serão quando a pequena completar 15 meses e depois aos 4 anos de idade. Manter o calendário de vacinação em dia é uma preocupação da mãe. Eu acho importante vacinar para não torrer o risco de voltar essas doenças que já saíram de circulação. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989, na Paraíba. A eliminação do vírus só foi possível com a vacinação em massa das crianças. Mesmo com a erradicação da doença, a vacina continuou obrigatória no país. A vacina está disponível de graça em qualquer unidade de saúde do país. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. O vírus da poliomielite ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Por isso é conhecido também como paralisia infantil. Essa doença é normalmente de transmissão fecal oral, então água, alimentos contaminados e também acontece por meio de gotículos, de secreções. A vacinação é importante porque a única forma que a gente tem de fazer essa prevenção, a gente tem a poliomielite em alguns países, então acaba que o vírus pode sim circular no Brasil, então é por esse motivo que a gente insiste na prevenção desde então. Evitar que crianças tenham sequelas permanentes por poliomielite. Nós estamos, não só a poliomielite, mas todo o nosso PNI, o Programa Nacional de Imunização, são 4 bilhões de investimentos, 300 milhões de doses de vacinas, de 19 tipos diferentes, que são disponibilizados gratuitamente a toda a população, justamente para evitar que as pessoas adoeçam e que elas tenham maior capacidade produtiva para fazer esse Brasil cada vez maior. Um espaço dedicado a oferecer orientações sobre prevenção de doenças. O Hospital Universitário de Brasília, o HUB, quer incentivar a população a ficar mais atenta à própria saúde. Pela primeira vez, Alex furou o dedo para medir a glicemia. Ele conta que nunca tinha feito o exame e que ficou feliz em saber que está tudo bem com a sua saúde. O estudante também mediu a pressão e ainda recebeu orientações sobre saúde. Para ele, escutar o que os profissionais têm a dizer pode fazer a diferença. Eu achei muito legal a forma que eles abordam os assuntos, nos ajudando a compreender as coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Caso alguém tenha um AVC, eu aprendi aqui a como proceder, fazer os procedimentos. E é justamente para levar educação e saúde às pessoas, em especial os estudantes do ensino médio, que o Hospital Universitário de Brasília organiza a Feira de Saúde. Aqui as pessoas aprendem sobre prevenção de doenças e recebem dicas sobre qualidade de vida. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou medir a minha pressão também. Essa é a 15ª edição da feira, que conta com a participação de 300 pessoas, entre alunos e professores da UNB e funcionários do HUB. A expectativa é que o evento receba, nos dois dias de exposição, cerca de mil alunos. Para a organização da feira, além de levar informações de saúde, as orientações dadas aqui podem ajudar na escolha da formação profissional dos estudantes. São atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, eles fazem atividades estimulando a questão do autocuidado, para as pessoas se aterem mais, terem alguns cuidados com a própria saúde. Aqui vai ser um espaço para isso, de troca, de conversa, de aprendizado e de autoconhecimento. A 15ª feira de saúde do Hospital Universitário de Brasília é realizada até amanhã no pavilhão Anísio Teixeira, na Universidade de Brasília, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 a 5 da tarde. Muita gente acha fazer as contas uma tarefa complicada, mas a verdade é que a matemática está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia, ao comprar um produto, pagar uma conta e até mesmo no cálculo das atividades físicas. E é a matemática o tema principal desse ano, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A programação tem mais de 5 mil atividades em cidades de todo o país. Realidade virtual, a eletricidade na prática, estudo dos planetas e do espaço. São 70 mil metros quadrados de ciência, aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, o que não falta é inovação. Eu gosto muito de ciências, química, física e animou bastante. Aqui os visitantes podem ver e vivenciar das tecnologias mais modernas das Forças Armadas, a robótica aplicada para a acessibilidade. Na capital federal, participam mais de 70 instituições e quase 100 escolas públicas do Distrito Federal. Esse stand mostra um pouco dos biocombustíveis, que são mais sustentáveis, feitos com matérias-primas renováveis. Aqui, os técnicos e pesquisadores explicam o processo de produção do biodiesel, que é feito a partir do óleo extraído de grãos como a soja, por exemplo. Agora, o desafio da Embrapa é diversificar as matérias-primas utilizadas. Hoje o Brasil é um dos líderes mundiais na área de biocombustíveis. Durante muitos anos foi o principal produtor de etanol. Hoje somos o segundo colocado. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que produz um etanol de menos eficiência, que é o etanol a partir de milho. E a matemática está em tudo. Esse é o tema da 14ª edição da SNCT. Coisa muito séria, mas que também pode ser apresentada de forma divertida. O Bienio da Matemática, que homenageia dois grandes eventos que estão acontecendo no Brasil nesses dois anos, 2017 e 2018, é também uma iniciativa, um esforço que o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática estão fazendo para aproximar a matemática da sociedade, para acabar com essa imagem de que a matemática é um bicho-papão. E tudo isso que faz com que as pessoas tenham medo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conheceu as instalações da maior estrutura já montada para a SNCT em Brasília. Gilberto Kassab abriu oficialmente as atividades da 14ª edição da semana. Diz que é preciso recuperar a capacidade de investimentos no setor. E anunciou a retomada do Prêmio Jovem Cientista. É uma feliz iniciativa do nosso Ministério, agora caminhando para a 29ª edição. Tivemos a celebração do convênio do Ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento ou um dos instrumentos que temos para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui. Uma chance de despertar o interesse nos jovens, para quem sabe, se tornarem futuros cientistas. Estou achando a feira sensacional, com um tema muito agradável. Eu gostei muito dessa feira, inclusive o projeto aqui do biodiesel, mostrando o desenvolvimento que o Brasil pode ter futuramente. A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está disponível na página do evento na internet. As ações de combate aos incêndios no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, continuam. As equipes têm atuado dia e noite para conter as chamas que já atingiram 54 mil hectares, o equivalente a 22% da Unidade de Conservação Federal. As operações contam com a participação do ICMBio, do IBAMA, além de 110 brigadistas e bombeiros do Distrito Federal e Goiás. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.